Olá, eu sou a Daniela Catanzaro, sou do time educacional da Botânica Mineral e hoje vamos falar sobre as vantagens que o nosso Serum Zinco e o nosso Nutraceútico Própolis Verde oferecem para uma pele com acne inflamada. Você sabia que o Zinco melhora a acne porque diminui o processo inflamatório das lesões? O Serum Zinco tem ação cicatrizante, ajuda na formação de células da pele, além de influenciar na diminuição da produção de sebo das glândulas sebáceas e tem ainda um efeito anti-inflamatório. Como vocês sabem, a acne é causada por bactérias que provocam resposta inflamatória na pele e o Própolis Verde age como um antimicrobiano. Pesquisas em laboratório concluíram que o Própolis Verde é eficaz para controlar a infecção bacteriana na acne. Ele age contra a bactéria Propionibacterium acne. Outra ação desse produto natural que pode ser usado a favor do tratamento da acne é seu efeito cicatrizante, que juntamente com a ação anti-inflamatória é bastante aprazível no curso do tratamento da acne. Por isso, é importante associar o uso tópico do Serum Zinco com o uso oral do Própolis Verde. Assim, garantimos uma pele menos inflamada e com menos acne. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e fique atento para mais dicas! Botânica Mineral. A gente faz bem. E o bem.